Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra ao vivo do Facebook, transmitida pela Orufino Saúde Animal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para a produção leiteira, que é a realização de um protocolo de secagem eficiente. Para isso, nós vamos iniciar falando do protocolo de secagem, do período seco da vaca e a importância dele, principalmente no controle da mastite e também depois nós vamos falar sobre o protocolo de secagem da Orufino. Bom, o período seco, vamos começar falando do período seco. Esse período, ele é de extrema importância para a produção da vaca no futuro. Por muito tempo, os produtores negligenciaram a importância do período seco e fizeram com que as vacas secas fossem colocadas de lado na fazenda. Então, ainda é um pouco comum, mas antes, anteriormente, no passado, era muito comum que as vacas secas, como elas não estão produzindo leite, elas fossem colocadas em ambientes separados das vacas em lactação, em um ambiente distante, normalmente com lama, com sujidades, com esterco, e isso fazia com que as vacas tivessem uma maior porcentagem de mastite, principalmente clínica no início da lactação. Com o tempo, com os estudos, começou-se a ver que essas vacas, elas eram importantes sim, o cuidado com elas no período seco deveria ter importância, porque elas são o futuro da produção. Então, elas vão gerar uma bezerra que vai ser o futuro da produção de leite e a lactação dela, ela tem que ser eficiente na próxima lactação para que a fazenda mantenha a sua produtividade de leite. Então, nós vamos falar um pouquinho da importância do período seco. Bom, muita gente se pergunta, é importante a realização de um período seco? Sim, é importante. Estudos já mostraram que se a vaca não tiver um período seco, ela tem uma redução da produção de leite na lactação seguinte. Então, a realização de um período seco é importante para a produção da lactação seguinte da vaca. Por que é importante? Nesse período, a vaca vai ter um descanso fisiológico da glândula mamária. É nesse período que ela vai regenerar as células secretoras e vai começar uma nova produção de leite. Então, ela se prepara para a próxima lactação. Além disso, é nesse período que você tem a maior chance de curar mastite subclínica na sua propriedade. Vamos dar um exemplo de um agente que é de difícil controle ou de difícil tratamento durante a lactação, que é o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus normalmente causa mastite subclínica e existem estudos dizendo que ele tem uma baixa taxa de cura durante a lactação. No entanto, essa taxa de cura aumenta durante o período seco. Então, para muitos agentes, a terapia da vaca seca vai ser a chance de você tratar mastite subclínicas no período seco, no momento que a vaca seca. Então, qual é o período ideal de período seco? Vai de 45 a 60 dias. Por quê? Então, foram feitos estudos que mostraram que se o período seco foi menor que 40 dias, como se pode ver aqui, ou maior que 90 dias, existe uma redução na produção de leite. Então, conforme os estudos mostraram, o período seco ideal é de 45 a 60 dias. E como eu já falei, uma vaca que não tem o período seco, ela vai ter uma redução de produção de 20 a 30% na lactação seguinte, o que é muito problemático, ou seja, vai causar uma ineficiência na fazenda leiteira. Bom, o período seco, ele pode ser dividido em três fases, de acordo com alterações que acontecem na glândula mamária. Por que é importante a gente saber essas três fases? Porque, de acordo com o que acontece nessas fases, nós vamos ter maior risco de ocorrência de novas infecções, ou seja, maior contaminação por agentes que causam mastite ou menor, dependendo dessas alterações. Então, vejam aqui, a vaca tem mais ou menos 305 dias de lactação, essa é a média, e a vaca seca. No momento em que ela seca, começa o período de involução ativa da glândula mamária, que dura de 10 a 14 dias. Nós vamos entender cada uma dessas fases e o que ela ocorre. Por quê? Porque isso vai ser importante para a gente saber o porquê do protocolo de secagem, o protocolo de secagem é importante. Depois, acontece a involução constante, que dura 25 a 30 dias, e por último, a glândula mamária começa a produzir o colostro, e a gente chama essa fase de colostrogênese, que dura de 10 a 14 dias. Aqui, é um período seco de 60 dias. Se for de 45 dias, a duração dessas fases vai ser menor, mas as três fases vão acontecer da mesma forma. E aí, a vaca tem o próximo parto, certo? Então, vamos ver cada uma dessas fases. O período de involução ativa. Então, ele vai da última ordenha da vaca até 3 a 4 semanas após a última ordenha. O que acontece nesse período? A vaca tem uma repressão de leite. Então, a glândula mamária está repleta de leite. E isso faz com que ocorra um aumento da pressão intramamária. O esfíncter do teto, por aumento dessa pressão, permanece aberto. Então, existe um risco muito grande de ocorrência de novas infecções intramamárias nesse período. Então, logo após a última ordenha da vaca. Então, o conteúdo da glândula não é mais removido. Então, existem muitos nutrientes, muitos fatores de crescimento ali para os micro-organismos, para as bactérias que adentraram a glândula mamária. As células fagocíticas, elas estão ocupadas fagocitando gordura, caseína, para envolver a glândula e acabam não tendo a eficiência para fagocitar as bactérias. Alguns fatores que acontecem na glândula nesse período reduzem a atividade de células de defesa. E as secreções, muitas das secreções que estão na glândula são fatores de crescimento para bactérias, como eu falei. Então, veja, essa fase é de alto risco para novas infecções intramamárias. Nessa fase, a vaca vai estar muito susceptível a novas infecções, caso você não utilize o protocolo de secagem. Ainda, falando do período de involução ativa, nessa fase deveria acontecer a formação do tampão de queratina. O que é o tampão de queratina? O tampão de queratina é uma barreira mecânica, natural, que a vaca produz, e que ela serve para tampar o canal do teto, evitando que bactérias adentrem esse canal. Então, vocês podem ver aqui na foto o tampão de queratina formado, evitando que as bactérias adentrem o canal. O problema é que esse tampão de queratina, ele demora mais ou menos de uma a duas semanas após a secagem para ser formado. Então, a vaca vai permanecer por esse período com o teto aberto, fazendo com que ela tenha alto risco de mastique. Além disso, não são todas as vacas que têm a capacidade de formar o tampão de queratina. Muitas não formam e um estudo mostrou que apenas 50% dos tetos têm o tampão de queratina formado 10 dias após a secagem. Os outros animais permanecem com o teto aberto, enfatizando o risco de novas infecções nesse início do período seco, que é de involução ativa. Agora, a gente passa para o período de involução estável, que vem depois da involução ativa e que varia de acordo com a duração do período seco. Se ele for de 45 dias, ele vai durar menos. Se o período seco for de 60 dias, ele vai durar um pouco mais. Nessa fase de involução estável, a glândula mamária já teve toda a sua secreção consumida pelas células fagocíticas. Então, o ubre diminui de volume. Como consequência, a glândula mamária está completamente involuída nessa fase. E não tem mais o conteúdo que, por exemplo, era fator de crescimento para as bactérias. Nessa fase também, a vaca, a glândula mamária, tem uma alta concentração de fatores antimicrobianos, como é o caso da lactoferrina, que sequestra ferro e não deixa as bactérias que precisam de ferro crescer. Então, nessa fase, a vaca, a glândula mamária, tem um baixo risco de novas infecções intramamárias. Por quê? O tampão de queratina já está formado, existe um grande número de células fagocíticas ali para fagocitar as bactérias, ou seja, o sistema imune da vaca está todo ok. E nessa fase, a vaca tem uma baixa concentração, uma baixa pressão na glândula mamária, o que faz com que o teto permaneça fechado. A terceira fase, que é a colostrogênese, é a fase em que a vaca começa a produção de colostro. Nessa fase, é de duas a três semanas do pré-parto, duas a três semanas antes do parto. Nessa fase, a vaca começa a regenerar as células secretoras, porque ela começa a ter que secretar o colostro, que vai ir para o bezerro. Então, ocorre novamente o acúmulo de leite de colostro na glândula mamária, ocorre uma diluição dos fatores de antimicrobianos e também ocorre uma redução do número de células de defesa na glândula mamária. Esse aumento de volume, juntamente com a redução das defesas da glândula mamária, faz com que esse período da colostrogênese seja de alto risco para a ocorrência de novas infecções intramamárias, ou seja, de mastique. Então, vejam, nós temos três períodos que são divididos o período seco. O início, o meio e o fim do período seco. Nós temos duas fases que são de alto risco para a ocorrência de mastique, que é o início do período seco e o final do período seco. Por isso, a importância do protocolo de secagem. Por que ocorrem, então, as novas infecções durante o período seco? Como a gente viu, o aumento da pressão interna no ubre por acúmulo de leite, por ele não estar sendo mais ordenhado, faz com que o canal do teto fique aberto. Aumenta-se a contaminação na extremidade do teto, porque a vaca não vai mais ter a limpeza da ordem e ela vai estar em alguns, como eu falei, em algumas fazendas, em ambientes sujos, com lama. Isso faz com que a contaminação na ponta do teto aumente e o risco de novas infecções ocorra. Existe um atraso ou ausência na formação de queratina, principalmente em algumas vacas que não formam esse tampão de queratina ou tem atraso na formação do tampão e tem uma menor capacidade de resposta imune nessa fase da vaca. Nessa fase, então, a vaca tem uma menor resposta dos leucócitos ou das células imunes, certo? Aqui é um gráfico muito interessante, que mostra como ocorrem as novas infecções durante o período seco e a diferença disso para a lactação. Então, vejam aqui. Aqui é o momento que a vaca pare, certo? Aqui ocorre um aumento no número de mastite clínica, certo? O início da lactação. Com o passar da lactação, o número de mastite clínica tende a diminuir, certo? Quando, antes da secagem, esse número aumenta e durante o período seco, lá no meio do período seco, ela diminui e volta a crescer no final do período seco, como eu falei. O que que quer dizer isso? Que o número de mastite clínica, normalmente, no início da lactação, ela é causada por agentes que aconteceram no período seco. Então, hoje, já se sabe que a ocorrência de novas infecções intramamárias no período seco é um dos fatores principais que afetam a manifestação de mastite clínica no início da lactação. Mais da metade das infecções clínicas causadas por coliforme, como é o caso da Escherichia coli, Klebsiella, no terço inicial da lactação, se originaram do período seco. E cerca de 36% das infecções causadas por estreptococos, que se manifestam no início da lactação, também são originadas no período seco. O que que essa pesquisa a fundo nos mostra? Que a maior parte das mastites clínicas que acontecem no início da lactação, elas foram contaminações que ocorreram durante o período seco. Então, por Klebsiella, Escherichia coli, estreptococos uberis. Então, no período seco, eles contaminaram a glândula mamária, adentraram a glândula mamária e vão manifestar mastite clínica no início da lactação. Porque muitos deles têm a capacidade de permanecer na glândula mamária e só manifestar a mastite clínica no início da lactação. Então, aproveitando aqui, dando uma pausinha, para mandar abraços para quem está assistindo aí no Facebook. Se vocês quiserem, façam perguntas sobre o período seco da vaca. Para Priscila, Silva, Jonas, Leandro Andrade, Darlan Rodrigues, Eduardo Ferreira, Mari Maciel, Gustavo Paranhos e Henrique Félix. Abraços para vocês. Então, vamos continuar aqui. Por que utilizar o protocolo de secagem? Por quê? Existem duas razões principais para isso. Uma delas é que você consegue curar as infecções subclínicas que a vaca tem no momento da secagem. É a maior chance de você curar, como eu falei, um exemplo do estafilococcus aureus. E também porque você evita novas infecções. Essas são as duas principais razões de você utilizar um protocolo de secagem. Então, a maior taxa de cura microbiológica de infecções subclínicas quando comparado ao tratamento durante a lactação. Então, como eu falei para vocês, durante a lactação, muitas bactérias, o tratamento durante a lactação não é eficiente em eliminar essas bactérias. Mas o tratamento da vaca seca é. Além disso, você tem uma redução da taxa de novas infecções durante o período seco, quando você utiliza o protocolo de secagem. E você tem uma redução no número de machete clínica, principalmente no início da lactação. Se você evita que novas infecções aconteçam no período de secagem, consequentemente você evita o maior número de machete clínica no início da lactação, como eu falei para vocês. Qual que é a importância de você ter, por exemplo, um antibiótico intramamário que atue nos 60 dias, que tem uma cobertura de 60 dias praticamente, do antimicrobiano? Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Existem duas fases que são de alto risco para a ocorrência de novas infecções e, consequentemente, machete. É o período de involução ativa, que ocorre no início do período seco, e ao final do período seco, que é a colostrogênese. Se você utiliza um antibiótico intramamário para o período seco, que só vai até 30 dias, por exemplo, você deixou, você deixa a fase de colostrogênese levando à ocorrência de novas infecções intramamárias. Então, o risco de ocorrência vai ser maior. Então, se você tem um antibiótico que tem uma cobertura completa do período seco, você está evitando que todas as fases ocorram novas infecções. Então, qual é as características das novas infecções intramamárias? Normalmente, claro, em algumas fazendas é diferente, mas, normalmente, o número de novas infecções por agentes contagiosos, como é o caso de Streptococcus agalactis e Staphylococcus aureus, é mais alto durante a lactação. Por quê? Durante a lactação, você tem a ordenha dos animais e os micro-organismos contagiosos, eles são transmitidos durante a ordenha. Então, você tem um número maior de novas infecções. Já por agentes, os agentes ambientais, eles não são passados durante a ordenha. Normalmente, não são passados durante a ordenha. Eles vão ser passados entre as ordenhas, ou seja, quando o animal vai para o ambiente dele, deita na cama. E, nesse caso, no período seco, quando as vacas ficam em condições como essa, das fotos, com sujidade, com lama, com esterco. E aí, o que ocorre? No período seco, o número de novas infecções por agentes ambientais, que são Staphylococcus e coliformes, é maior. Além disso, os agentes ambientais, eles são desafios constantes para a glândula mamária. Então, principalmente para aquelas vacas que ficam, né, que permanecem na sujeira, na umidade durante o período seco, eles vão estar sempre em contato com o teto da vaca. E isso vai fazer com que o número de novas infecções seja maior. Essas novas infecções vão ser maiores em altas temperaturas, umidade, acúmulo de lama, barro, esterco, falta de sombra e conforto dos animais. Então, o que acontece? Quanto maior for o desconforto da vaca, ou menor for o bem-estar do animal, menor a imunidade do animal para combater novas infecções. Por isso, a importância de você deixar a vaca seca, né, lembrando que ela é o futuro da produção leiteira, num ambiente de bem-estar e de limpeza, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre o controle e prevenção da mastite, né, utilizando o protocolo de secagem, eu gostaria de frisar para vocês os dois objetivos principais da realização do protocolo de secagem, que é curar as infecções subclínicas que a vaca, porventura, tem no momento da secagem e prevenir as novas infecções para você reduzir o número de mastite clínica no início da lactação. Então, o protocolo de secagem da Urufino, né, que a gente apresenta, é o ciprolac e vaca seca e o celate, certo? E essa é uma boa notícia contra a mastite durante o período seco. Vou apresentar um pouco do produto para vocês. O ciprolac e vaca seca, ele é formado por 400mg de ciprofloxacina, que é uma fluoroquinolona de terceira geração. É um princípio ativo diferenciado, que é o único no mercado. Ele tem um amplo espectro de ação, um período de ação de 59 dias. Então, vamos lembrar lá que quando eu mostrei o gráfico que vocês viram, a importância de você ter um antibiótico que permaneça ativo ou que permaneça com sua atividade antimicrobiana durante o maior período, durante o maior tempo do período seco, para você evitar que ocorra novas infecções nas três fases do período seco. E ele atua intracelularmente, ou seja, ele entra dentro das células para fazer a sua função. Atua na maior parte dos agentes envolvidos na mastique. Então, corine, bactérios, querichia coli, klebsiella, estaflococcus aureus, streptococcus agalate, streptococcus desgalate, uberis, enterobacter, truperella. Então, os principais agentes causadoras de mastite no rebanho, o ciprolac e vaca seca, tem um bom espectro de ação. Então, o ciprolac e vaca seca é uma formulação exclusiva da Urufino, tem uma alta disponibilidade no tecido mamário, o que faz com que ele tenha uma alta eficiência na cura de mastite durante o período seco, e que ele evite novas infecções durante o período seco, tem o maior período de ação do mercado e tem um amplo espectro de ação, atuando contra a maior parte das bactérias causadoras de mastique. O nosso, que faz a dupla com o ciprolac e vaca seca, é o selante, que é o selate. Por que a importância da realização do selate ou do selante, a colocação do selante? Porque lembrem que eu falei para vocês que a maior parte das vacas, ou algumas vacas, elas não formam o tampão de queratina da forma eficiente e algumas demoram muito tempo para formar esse tampão. E também na forma natural, demora de uma a duas semanas para a formação do tampão de queratina. Então, a glândula mamária, o teto da vaca, fica aberto por esse período, fazendo com que bactérias possam adentrar o canal do teto e causar mastite na glândula mamária. Então, quando você coloca o selante, é como se você estivesse mimetizando o tampão de queratina que a vaca produz, que ela deveria produzir naturalmente, mas a maior parte das vezes ela não produz. Então, você forma uma barreira mecânica que impede que as bactérias adentrem o canal do teto, causando mastite nas vacas. Então, o selante, ele causa uma proteção imediata na glândula mamária e ele, associado ao ciproláquio vaca seca, vai ajudar no protocolo de secagem. Então, ele é formado por subnitrato de bismuto, 4 gramas, que é um material inerte. É de fácil aplicação, vem nessas bisnagas. A função é mimetizar o tampão natural de queratina, como eu falei para vocês, e ele pode permanecer no teto por até 100 dias, certo? E ele é facilmente removido pelo ordenhador após a fase do período seco. Além disso, se o bezerro mamar o selante, não tem problema nenhum, porque ele é uma substância inerte que não vai fazer mal nenhum ao bezerro. Aí vem uma pesquisa que fala, é importante utilizar o selante em todos os animais? Então, vamos deixar a pergunta aí um pouquinho, que eu já vou falar, e vamos mandar abraços, bastante pessoas assistindo, que legal, para Jussara Borges, Francisco Nivaldo, Cláudia Capelini, Marni Portela, Marcos Júnior Cardoso. Muito obrigada pela participação. E a gente tem duas perguntas aqui, né, que eu vou responder ao final, tudo bem? Então, vamos voltar aqui. É importante utilizar o selante em todos os animais? Eu não posso utilizar só o antibiótico de vaca seca? Essa é uma pergunta que foi feita, e não só aqui, mas também em outros países do mundo. Então, foi feita uma pesquisa sobre isso, né? Então, vamos lá. Foi feita uma pesquisa na Austrália, e foi publicado no jornal mais famoso do mundo, né, de leite, que é o Journal of the Air Science. Essa pesquisa, ela comparou vacas que só utilizaram o antibiótico, que é essa linha azul, e vacas que utilizaram o antibiótico e o selante. E aqui é o número de machite clínica após o parto. Vejam que as vacas que utilizaram o selante e o antibiótico tiveram um menor número de machite clínica após o parto, quando comparadas às vacas que só utilizaram o antibiótico de vaca seca. Ou seja, a utilização do selante em todos os animais é importante, além da utilização do antibiótico intramamário. E não foram poucas vacas o estudo, né? Foram 2.053 vacas, o que comprova a importância da utilização do selante. Então, o estudo mostrou o quê? Que vacas que tiveram, né, que tiveram a colocação do selante, tiveram um menor número de novas infecções durante o período seco e também tiveram um menor número de machite no pós-parto. Que nem eu falei pra vocês, quanto menor for o número de novas infecções, menor vai ser o número de machite clínica no pós-parto. Como a utilização do selante juntamente com a vaca seca, com o protocolo de vaca seca, com o antibiótico intramamário, foi mais eficiente em prevenir novas infecções, a redução do número de machite clínica é consequência do pós-parto. Então, o selante intramamário, ele fecha com chave de ouro a terapia da secagem junto com o Ceprolac e vaca seca. Aqui, né, por último, eu vou apresentar pra vocês um trabalho que foi feito em parceria com o QualiLeite, né, do professor Marcos Veiga, e que foi publicado no congresso mais importante de machite, que é o NMC, e o objetivo do estudo era avaliar a associação, a eficácia da associação ciprofloxacina e o selante de teto no protocolo de vacas secas. Foram utilizadas 550 vacas, no total, 2.200 quartos mamários foram secados, 7 rebanhos de autocontrole sanitário. E nós dividimos o experimento em dois grupos, os que utilizaram o protocolo da Urufino e o protocolo B, que é amplamente vendido no mercado. Então, 882 quartos foram tratados com o protocolo e 814 com o protocolo B. A colheita de amostras pra microbiologia, pra cultura, foi feita no momento da secagem, 7 dias após o parto e com 14 dias após o parto. Então, aqui mostrando um esquema de como foi feita a cultura. Então, no momento da secagem da vaca, era feita a cultura 1. Aí tinha o período seco, a vaca paria, depois de 7 dias era feita uma nova cultura e depois de 14 dias uma nova cultura. Pra gente ver se a vaca teve uma nova infecção durante o período seco e se ela, ou se ela se curou dessa infecção durante esse período. Então, algumas fotos do estudo aqui, da coleta de leite das vacas, pra realização da cultura. E como que a gente sabia se a vaca estava curada, se ela teve uma nova infecção ou se ela não foi curada com os protocolos de secagem que foram utilizados. Pra ela ser curada, ela tinha que ter uma amostra negativa no momento da secagem, 7 e 14 dias do pós-parto. Na verdade, assim, no momento da secagem, ela tinha que ter uma bactéria. Para ela ser curada, essa bactéria deveria sumir, ou seja, ter sido curada durante esse período e com 7 a 14 dias, ela não teria mais essa bactéria. Isso faria com que a vaca ficasse curada. Uma nova infecção era quando a vaca não tinha bactéria e depois a bactéria era isolada com 7 a 14 dias do pós-parto. E não curada quando o agente isolado na secagem fosse isolado em pelo menos uma das amostras do pós-parto. Qual que foi o resultado do estudo? Os dois protocolos tiveram uma taxa de cura semelhante, que foi de 91%. O que é uma taxa de cura era bastante significativa. Então, o protocolo de secagem da Urufino teve 91% de taxa de cura e não diferenciou do outro protocolo. Com relação às novas infecções, que foi o resultado mais positivo, o protocolo de secagem da Urufino teve 35% o menor número de novas infecções do que o protocolo B. Mostrando que o protocolo de secagem da Urufino foi mais eficiente em evitar novas infecções durante o período seco. Então, a conclusão do estudo foi que o ciprolac, vaca seca e o celate apresentou eficiência de cura microbiológica semelhante ao protocolo B, que era de cefalônio e subnitrato de bismuto, mas que quartos mamários tratados com o protocolo de secagem Urufino apresentaram 35% o menor número de novas infecções quando comparada ao protocolo B. Então, o ciprolac, vaca seca e o celate formando o protocolo de secagem da Urufino é uma formulação exclusiva da Urufino, tem a maior período de ação no mercado, tem uma alta taxa de cura e leva a um menor número de infecções após o parto e consequentemente menor número de machite clínica no início da lactação. Então, eu vou responder aqui as perguntas de vocês, certo? Então, quem pergunta é o Marcos Júnior Cardoso. Quais os problemas o bezerro pode obter consumindo esse leite com machite? Certo, é uma pergunta muito interessante. Primeiro, não se deve fornecer leite com machite para bezerros. Por quê? Porque em muitos casos, as bezerras, elas têm mamada cruzada, que é quando uma bezerra, ela mama na outra. Se ela mama o leite com machite, a boca dela vai estar cheia de bactérias causadoras de machite. Quando ela faz o ato de mamar, ela pode contaminar a outra bezerra com essas bactérias e a outra bezerra vai ter uma machite subclínica, uma infecção subclínica, e mesmo que ela não aparente que ela esteja, a glândula mamária dela pode não se desenvolver da forma que deveria se desenvolver e ela nunca vai ter a produção de leite que ela poderia ter se ela não tivesse tido essa infecção. Então, esse é o risco de você dar leite com machite. Não se deve dar. A outra pergunta é do Rodrigo Malzoni. Boa noite. Gostaria de saber a experiência de vocês com estafilococoscoagulase negativa durante o período seco. Se vocês percebem alguma diferença entre primíparas e múltiparas. Certo? Essa é uma pergunta bastante interessante também. E vários estudos têm mostrado que o estafilococoscoagulase negativo ele tem levado a machite em novilhas. Então, a grande parte das novilhas que parem com machite, muitos dos casos é causado pelo estafilococoscoagulase negativo. A importância de você realizar a cultura dos animais, descobrir que essa bactéria é causadora de machite e fazer um programa de controle dessa bactéria na propriedade. Marne Portela. Tenho tido casuística de machites ambientais com características de machites contagiosas. Vocês têm encontrado esse comportamento também na sua lida? Bom, vou ver se eu entendi a sua pergunta. Você tem tido casuística de machites ambientais com características de machites contagiosas? Então, talvez você tenha visto que essas machites ambientais têm sido transmitidas durante a ordem? Olha, isso não é muito comum. Mas existem estudos que já mostraram que, por exemplo, algumas cepas de Klebsiella elas são transmitidas durante a ordem. Então, a Klebsiella é um microorganismo ambiental, né? Que deveria só ser transmitido, por exemplo, pela cama da vaca ou por sujidades e que em algumas ordenhas feitas no exterior tem se descobrido cepas que são transmitidas durante a ordem. Mas isso são casos que são exceção. Se essa não foi a sua dúvida, por favor, entre em contato com as meninas do Facebook que elas me passam a pergunta e que eu respondo pra você. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada pela participação de todos por terem assistido a palestra. Qualquer dúvida o meu e-mail é genielin.silva arrobaourofino.com Boa noite e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.